Eu também pedi aos colegas que se façam presente na sessão solene, que vai homenagear todos os contadores do Estado do Maranhão, uma vez que esse ano o Congresso Nacional escolheu como o ano da contabilidade, o ano do contador. Então, todas as assembleias do país estão homenageando os contadores através de suas assembleias legislativas estaduais, e aqui não poderia ser diferente. E eu queria que todos os colegas aqui permanecessem para prestigiar também essa classe, que tanto merece o nosso carinho.